Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, hoje a gente vai falar sobre o Homem-Formiga com spoilers, tá certo? Vocês gostaram do último vídeo e eu estou trazendo aqui para vocês Então vamos lá, isso aqui é para quem viu o filme do Homem-Formiga Eu já estou avisando que eu vou dar spoilers sobre a história em algum momento e tal Então vamos lá Eu já falei para vocês que eu gostei demais do Homem-Formiga E logo no início do filme já tem uma referência ao Homem de Ferro, a SHIELD e tal Que o Hank Pym, que é o Michael Douglas Eu vou te falar que eu achei o efeito especial do filme impressionado Só que aquele início, ele botando o Michael Douglas novo, a maquiagem, sei lá o que eles fizeram Ficou perfeito demais, né? E mostra a parada que o Hank Pym tinha a tal da Pym Particle E o pai do Tony Stark queria a tecnologia que o Hank Pym tinha desenvolvido E o Hank Pym não queria dar para ele, falou que escondesse para sempre, que era muito perigoso, não sei o que E ele falou que fez isso, mas na verdade ele se tornou Homem-Formiga escondido Tivemos também referência à Vespa, né? Que é a mulher do Homem-Formiga E o que aconteceu à morte dela, mas não fica claro a morte da Vespa Fala que ela foi para o plano subatômico, né? Ficou pequena demais É... E ficou desaparecida Não dá para voltar Só que no final do filme O Scott, né? Que virou Homem-Formiga Ele consegue voltar para o plano subatômico Utilizando um daqueles discos Que o cara botou nele Que faz crescer E ele usou nele mesmo E ele conseguiu voltar Então, tendo uma... Aí uma coisa que talvez a Vespa antiga Tem alguma maneira de voltar e tal, né? É... E aí assim Eu gostei muito Mas muito mesmo da relação do Homem-Formiga Do Hank, né? Com a filha Eu achei que foi muito forte aquele laço ali E toda a motivação por trás Na verdade Toda a motivação por trás de tudo nesse filme É muito forte, na minha opinião Para os protagonistas Porque tipo A motivação do Scott é Ele não... São várias Ele não tem porra nenhuma na vida Ele é um cara que só fez merda Tentando fazer o bem, né? É... E ele tem a filha dele Que tipo A filha dele tá lá com a mãe E com o padrasto Que eles são pessoas boas, entendeu? Isso fica claro Na hora que a mãe conversa com ele Você fala Ah, filha da puta Tá querendo manter o pai longe da criança Não é bem assim O cara saiu da cadeia É um vagabundo Não tá fazendo nada E eles tinham medo Que ele voltasse a ser preso E o novo marido dela é policial Então faz sentido E ela chega pra ele Cara, arruma um apartamento Arruma um trabalho Que eu deixo você ver sua filha de novo A mulher foi tranquila com ele Sabe? E a motivação toda do filme dele É ele com a filha E a filha é apaixonada Pelo pai Ela acha que o pai é um herói Então mesmo o pai fazia um monte de merda Sendo preso e tal Essas coisas E não conseguindo ter nada Né? Não conseguindo Coisa construir uma vida E aí ele vê Uma oportunidade O Hank Pym, óbvio Queria usar O Scott Para Que a filha dele Não tivesse que fazer o trabalho sujo E isso Fica óbvio pra mim Logo de cara Que ele não quer Que a filha dele faça isso Por causa do que aconteceu com a mãe Mas claramente A filha é mais preparada A Nossa Hope, né? E o Scott fala isso pra ela Cara, você sabe por que Que eu que tô com a roupa e não você? Porque eu sou descartável Eu posso morrer em qualquer momento Aí ele fala Eu pensei que isso era óbvio Seu pai não quer arriscar você E aí depois a cena que ele conta pra ela O que aconteceu com a mãe E tal Foi muito forte Eu achei muito maneiro Todo esse conceito Por isso Que eu fiquei meio bolado Com o final da história Porque no primeiro pós-crédito que tem Mostra o Hank Pym Mostrando pra filha Uma roupa de vespa E falando Já tá na hora de você usar isso aqui Isso me confundiu muito Porque isso estragou um pouco A pegada do filme Que todo o conceito do filme Foi que ela não podia ser Homem-Formiga Porque ele não queria Que ela se arriscasse E ele Não chega no final Foda-se isso aí Então não tem problema Pega aí a roupa da vespa Talvez ele Tivesse com medo De ela se arriscar Com aquele cara Porque ela tinha medo Daquele cara ali Ele tinha medo Daquele cara ali Mas não sei Parecia que ele queria Proteger a filha E no final parece que Isso não importa mais Eu não Não entendi muito bem Como falei pra vocês Eu gostei muito deles Terem feito essa pegada Que eles não poderiam Botar o Hank Pym Como o Homem-Formiga Nesse filme Porque senão ele teria Que seu cérebro desavê E dizem na verdade O Homem de Ferro Tem mó confusão aí Então eu gostei Do jeito que eles fizeram Botaram o Hank Pym Eu achei ótimo Como falei pra vocês Eu não gostei muito do vilão O Yellow Jacket Nesse filme Ele A motivação dele É meio fraca O ator mandou bem Eu achei que ele fez muito bem Mas a motivação dele Não é muito Muito boa Sabe E meio que eles fizeram Pro cara pirar Falaram que era Era a roupa Que tava mexendo com a cabeça dele E não sei o que A porra da partícula Meio que eles fizeram isso Pra falar porque o cara Enlouqueceu Né Não Não foi muito interessante Eu tô falando Eles não tão bem de vilão E no final parece que ele morre Né O jeito que o Scott faz com ele Parece que ele morre Não sabemos também Se vai ter a volta Do Yellow Jacket Sei lá Nós temos também Referências a Hydra E a Shield Durante o filme inteiro E a cena dele Indo na sede dos Vingadores É sensacional Quando ele O Hank Explica pro Scott Tudo que ele tem que fazer Ele fala Cara Primeiro acho que tem de ver Ligar pros Vingadores E o próprio Hank Fala direto Cara Você acha que a minha roupa É igual Isso aí a roupa É igual do Homem de Ferro Não é não O Stark é um idiota E o que é tipo Muito ligado Sem ter medo de falar Dos outros Vingadores Eu achei isso muito foda E quando ele Tipo Quando ele foi na série Dos Vingadores Não era pra ele ir Na série dos Vingadores Era pra ele ir Numa antiga base Do Iron Man Só que foi lá Que eles resolveram construir A nova série dos Vingadores E eu não acho que foi à toa E ele contra o Falcon Lá eles brigam É muito foda A luta dele com o Falcon Eu sou muito seu fã Cara Me desculpa Eu sou muito seu fã Mas me desculpa Como eu tenho que fazer aqui Sensacional Toda aquela sequência Com o Falcon também E no final O Falcon Procurando o Homem-Formiga E as referências Que a mulher fala A mulher fala do Homem-Aranha O cara que sobe pelas paredes É muito foda Aquele final que ele conversa Com a Com a Anacana Essa garota Ela é do YouTube Sabia Ela trabalhava com o Ray Leon Johnson Na verdade Acho que ela era a namorada dele Na verdade não Tenho certeza disso Agora Agora não sei o que ela está fazendo Mas ela participa do filme Do final Legal isso Ela é do YouTube E aí tem o pós-crédito 1 Que é esse Que dá a roupa da Vespa Para A A Hope E tem o pós-crédito 2 Certo O pós-crédito 2 é o que? É o Falcon É a ligação Para a Guerra Civil Que é o próximo filme É o Falcon E o Capitão América Encontrando o Winter Soldier O soldado invernal Que é o Bucky Amigo do Do Capitão América E trazendo ele de volta E aí a maneira que o Falcon fala A gente deveria levar ele para o Stark E aí o Steve manda Não Não vamos levar ele para o Stark Sabe Então já está começando O negócio a se encaixar Bom Galera Eu gostei muito do Homem-Formiga Muito Mesmo E Eles fizeram uma sequência agora direta Do Vingadores 2 Com muita referência Aos outros filmes da Marvel Eu achei isso muito foda Para a gente Que é fã É loucura Gostei para caramba O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Edição no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu